O que você acerta a cabeça? Vamos então ver a atualização do RAR-Z Já tem zumbi bugado no meio da rua caminhando no mesmo lugar fazendo moonwalk BAP Viu esses zumbi que tem ai na esquerda ai? Antes não tinha zumbi ali Na esquerda e na polícia ali Eu não to enxergo ali, BAAAAAA Ahhhh Vê que tu já entra ali? Claro, tu já entra ali e toma na cara É Tem que achar uma melee cara Hummm Travadinha marota Travadinha marota Vocês já passaram na farmácia? A gente ta chegando recém Tamo chegando aqui na cidade Então deve ter playoff Ai zumbi Ai emi Ai dois Calma calma Você viu o que que ta agora? Você não quer me levantar? Pode ir que eu não ia levantar Olha ali cara Putz Porra já ta mal Sai daí, cuidado Vai descobrir como é que o Prilly Putz Nossa eu ta morrindo aqui já Corre Nossa velho Corre Alguém ta precisando de Highlander toma tuas flash Ele trava em não sei quantos E como eles botaram muito zumbi Olha lá Leonardo, filme isso aqui ó As zumbis fazendo moonwalk Ta musiquinha Ta musiquinha Ta musiquinha Ta musiquinha Mas na realidade Na realidade o meu não travou Pelo menos eu não vi Foi bem rapidinho 300Mb Achei que ia demorar um monte Pelo menos Vou dar uma chulhada aqui na casa branca 49 dólares Olha o zumbi Pra mim Ah não foi tia Não ele desviou Que massa zumbi Que massa zumbi Nossa vai matar tudo isso cara Sabe? Sabe ele pra cima O zumbi é só nosso Deixa que eu mate ele Deixa que eu mate ele Nossa é double berrio? Nooo Porra velho Vem pra ca Vem pra ca Corre pra cima da oficina Corre pra cima da oficina Pera ai Pera ai gente Pera ai Ah mas eles tão até que tranquilo Achei que eles iam vim tudo pulando aqui Eu também Dá uns tiros de Kruger De Kruger Isso Pera ai pera ai pera ai Deixa eu fazer uma coisa antes Olha uns caíram Ah não O que que você fez isso? Eu to sentindo eles meio bugadão ainda Tava pulando que show Acabou meus tiros Quem deu o tiro ai? Eu Deixa que eu dou o tiro Cê também Que massa cara Tu da um tiro vem uma monaia cara Ai que dobrou ele aqui ó Imagina imagina isso ai lá no Lá no aeroporto Cara muito muito louco cara Também foi toda a minha A minha meus berg Os oito tiros E mais os tiros da Deixa eu gastar aqui Da double berry Da double berry e da Acabou Viu dois ai Só ta nova Tem mais um ali O de trás eu pego O de trás eu pego O de trás eu pego Sim sim eu tava vendo isso Agora nessa KM aqui menos Já fiz o teste e já vi isso Ó tu bota em primeira pessoa Eu tiro esse É certeiro ó Ó não vi correndo O de trás eu pego Matei Porra Carolo cara Cê acha que ele droppou Um Osberg aqui na fazenda? Porra Caralho ele detonou os tiros de AKM Tem que esperar ele parar E tem que vir pra trás Não tem Acho que ele não Acho que não mata ele assim Ó um outro AKM aqui Droppou ó A gente dá esse tiro A gente dá esse tiro Olha ó Olha a perereca Ai 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 a bicha roca Ui Ui Ah Inventou Que boiolagem cara Vá muito homo sexual Hum Boi Ai ele bem louca Uma AKM aqui na casinha Casinha até lá Os bombeiros aqui droppou Uma AKM onde? E ai beleza pessoal Aqui lá na Foto Alguém no BR E depois desse vídeo ai Eu vim falar com vocês né Depois que vocês tenham assistido o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado A gente pegou algumas partes ali Em que a gente mostra Movimentações dos zumbis Ou seja Os três Três ou quatro tipos de movimentações Que É o Os zumbis meio que Hunters né O pelereca Moonwalker E o Pelé né Que desvia Que fica fazendo Desvios ali Pra Tentar te enganar De uma maneira burra Porque Obviamente Tu sabe que ele vai vim Tinha A não ser que tenha outro player junto Ficou bem mais difícil de entrar em clear Como vocês puderam ver no inicio do jogo ali A parte da polícia ta bem cheia de zumbis A gente não viu pelo outro lado ainda Pela parte Do respawn Do respawn Que é atrás Lá na Outra casa de dois andar Que é a Reard Que tem o respawn ali Ta um pouco fácil de entrar Tem um pouco zumbi ali Mas eu acho que no mais é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah O RZ também acho que tem uma melhor Uma Mexida nos gráficos ali Porque Teve um ganho de FPS Apesar de ter Alguns momentos em que trava O game ali Ta travando em alguns momentos Talvez seja pela quantidade de zumbis Como se puderam ver Aumentou a quantidade de zumbis Então Tem alguns bugs Como o Moonwalker ali Que eu mostrei Mas no mais Eu acho que o RZ Ele ta evoluindo ai E talvez ele se torne um jogo de survival Ne Sobrevivência mesmo Talvez diminua o PVP Talvez diminua o PVP Por questões Dessa Desse Tipo De zumbi E talvez A sobrevivência fique mais No primeiro plano E Se quando aumentar o mapa E Colocarem carros e tal Se esse for o intuito do Produtor Eu não sei Vai ficar melhor Vai ficar mais survival ainda Porque provavelmente irão dificultar E eu espero que vocês tenham gostado ai Do vídeo E Acho que é isso Qualquer coisa é só perguntar ai O vídeo foi bem simples mesmo hoje Eu tenho alguns gameplays de PVP Que vou ta editando essa semana e postar Eu to com dificuldade ai por causa da faculdade Agora são tipo duas da manha E eu to gravando isso Então Ta meio dificil amanhã Eu tenho que fazer meu trabalho Acordar seis e meia Então espero que vocês entendam ai Que ta bem dificil pra mim Então falou Não esquece daquele like Aquele favorito se você gostou Se não é inscrito no canal Se inscreve ai Para não perder mais vídeos Então falou pessoal Valeu até mais Fui 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 Legenda Adriana Zanotto